Tô desmultado pra vocês, né? Ok, deixa eu apresentar aqui logo. Tô ouvindo minha tela já? Sim. Ok, vamos lá. Sim. Deixa eu confirmar aqui se... Então, tio, vai ser assim, no chat, né? A pessoa que vê alguma pessoa que precisa falar alguma coisa. Pronto, é bem lembrado. Pode ser você, pode ser você que acabou de falar. Certo, certo. Foi quem? Foi a Maria Eduarda, não, né? Foi a Anny? A Anny. Pronto. Então, Anny, se alguém falar uma coisa no chat, aí você já pode ler a mensagem pra mim, pode ser? Certo. Pronto. Pessoal, então, como eu havia comentado no início, tá? Antes da gravação iniciar, a aula de hoje vai ser basicamente uma revisão do que nós vimos na segunda-feira, que foi uma aula gravada, tá? Pra quem assistiu, tá? Espero que todo mundo aqui tenha assistido, né? E pra quem tá assistindo a aula gravada também, espero que você já tenha assistido a aula de segunda. Eu comentei um pouco sobre números decimais, tá? Números decimais. Lembrando que nós estamos... Ah, tá? Lembrando também que a minha letra fica horrível aqui, tá? Porque eu tô escrevendo pelo mouse. Então, despreze isso aí. Lembrando que a gente tá no período de revisão de conteúdos, tá? Então, a gente voltou lá pro início, tá? Estamos aí, né? Revisando conteúdos que já foram vistos nesse período de pandemia, tá? Provavelmente a gente tem só mais uma semana de revisão. Vou fazer só mais uma. Aí a gente já entra no novo conteúdo, tá? Então, na segunda-feira, eu coloquei dois links, tá? Foram duas videoaulas falando sobre os números decimais, tá? Um deles é sobre a introdução, né? Então, eu vou revisar aqui bem rápido. A aula de hoje vai ser bem rápida, tá? Então, não espere uma aula muito longa, não. Porque, como eu já disse, eu vou revisar o que foi visto na segunda. Será que o que foi visto na segunda já é revisão? Então, eu vou fazer a revisão da revisão. Então, não tem muito sentido, tá? Não é só pra gente... Porque eu gosto de fazer aula ouviu pra ouvir de vocês as dúvidas, né? Então, números decimais, basicamente, são números que possuem vírgula, né? São números não exatos. Por exemplo, o número 1,8, ele é um número compreendido entre 1 e o 2, né? Ou seja, é um número intermediário aqui entre 1 e 2. 1,8. Então, o número 1,8, eu posso definir ele como número decimal, tá? É basicamente isso, né? Lembrando que todo número decimal, ele pode ser escrito também na forma de fração, tá? Todo número decimal pode ser escrito na forma de fração, tá? Como é que eu transformo o número 1,8 na forma de fração? Você vai escrever esse número aqui, ó, 100 vírgula, no denominador... Desculpa, no numerador, tá? Então, ficaria 18. Aí, você coloca o número 1 e a quantidade de casas que você anda, né? Para a direita. Como só tem um número após a vírgula à direita, então você acrescenta aqui um zero. Então, 1,8, ou para ser mais exato, né? Para ser correto, na verdade. 1 inteiro e 8 décimos, escrito na forma de fração, seria 18 sobre 10, né? 18 décimos, tá? Ok. Então, número decimal, basicamente, são... Qual a definição para números decimais? Números decimais são todos os números que podem ser escritos na forma de fração, tá? São basicamente isso. É quase a mesma coisa de definição de números racionais, tá? Então, outro exemplo de transformação. Se eu tenho 2 inteiros e 335 centésimos, por exemplo. 2 inteiros e 35 centésimos. Como é que seria isso daqui na forma de fração? Seria 235 sobre... Aí você coloca o número 1 e conta quantos números tem depois da vírgula. Como aqui você tem dois números depois da vírgula, então você acrescenta dois zeros. Então, esse número na forma de fração seria isso daqui. Ok? Basicamente é isso. Na segunda-feira, tá? Nós vimos também as operações envolvendo números decimais, tá? A primeira operação, tá? Que eu comentei na segunda-feira, foi adição e subtração, né? Adição e subtração. Que basicamente é a mesma regra, tá? É a mesma regra para ambos os casos, tá? A mesma regra para adição, você também utiliza para subtração, tá? Basicamente você tem que seguir uma regrinha, tá? Essa regrinha, todo mundo já deve imaginar qual é, né? Que é vírgula abaixo de vírgula, tá? Vírgula abaixo de vírgula. Aqui tem um i, tá? Vírgula abaixo de vírgula, tá? Sempre quando você for somar ou subtrair números decimais, você coloca sempre a vírgula debaixo da vírgula. Então, por exemplo, se você tem aqui o número, né? 2 inteiros e 31 centésimos, né? E vai somar com 1 inteiro e 4 décimos. Como é que você vai realizar essa soma? Você vai armar da seguinte forma, ó. 2 inteiros e 35 centésimos, mais, você não pode colocar assim, tá, pessoal? 1 inteiro e 4 décimos. Por quê? Porque você não está seguindo a regra. A regra diz vírgula abaixo de vírgula. Então, você sempre põe a primeira vírgula, tá? Aqui abaixo. Aí você tem o 1 aqui e o 4 aqui. Professor, nesse espaço vazio, aí fica a seu critério. Ou você não deixa nada mesmo, ou se você quiser, você pode preencher com 0, tá? E agora você soma. 1 mais 0 dá 1. 4 mais 3 dá 7. 1 mais 2 dá 3. A vírgula sempre abaixo da vírgula. Então, o resultado seria 3 inteiros e 71 centésimos, tá? Isso é bem simples, pessoal. Bem tranquilo, né? A mesma coisa acontece para a subtração. Se você tem 2 inteiros e 381 milésimos, e você quer subtrair com 1 inteiro e 7 décimos, sempre colocando vírgula abaixo de vírgula. Então, seria assim, né? Arrumando 2 inteiros e 381 milésimos menos 1 inteiro e 7 décimos, ó. Olha, observa que eu trouxe esse 1 inteiro e 7 décimos lá para a ponta, para que a vírgula ficasse sempre abaixo da vírgula. Aí, se você quiser, você põe o 0, né? 1 menos 0 dá 1. 8 menos 0 dá 8. 3 menos 7, pessoal. Você não pode fazer o contrário, tá? 7 menos 3. Tem que ser 3 menos 7. 3 menos 7, você sabe que não dá para fazer essa subtração, né? Aí, você vai pedir emprestado aqui do 2. Então, vem 1 para cá. Então, fica 13 menos 7. 13 menos 7 vai dar 6, tá? E 1 menos 1 vai dar 0. E sempre vírgula abaixo de vírgula. Então, o resultado seria 681 milésimos, tá? 681 milésimos. Pessoal, até aqui. Alguma dúvida? Não. Não? Não. Não, até o momento. Então, eu estou fazendo a revisão bem rapidinho, pessoal. Rapidinho sobre números decimais. Ok. Oi, tio. O Paulo está perguntando que horas mais ou menos vai acabar essa aula. Vai ser bem rápida, tá? Bem rápida. Eu vou levar mais ou menos uns 10 minutos. Vai ser, em média, 20 minutos de aula. Não vou fazer aula muito longa, não. Tá? Vai ser bem tranquilo. A próxima operação, pessoal, seria de multiplicação. Tá? Multiplicação de números decimais. Tá? Multiplicação de números decimais. Então, vamos lá para a regra, tá? A primeira regra, né? Talvez a única. Eu vou só falar, tá? Porque para escrever fica meio complicado. Primeira, a observação, tá? Não diria nem uma regra sem seguida. É uma observação. Para a multiplicação, diferentemente do que acontece para adição e subtração, você não vai pôr vírgula abaixo de vírgula. Você não vai fazer isso. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó. Um inteiro e vinte e sete centésimos, né? E você vai multiplicar com cinco décimos, por exemplo. Cinco décimos. Primeiro, quando você formar essa conta, você não precisa trazer esses cinco décimos para a ponta aqui, para ficar vírgula abaixo de vírgula. Você não vai fazer isso, tá? Então, essa é a primeira observação. Pode ser um ponto também, tá? Lembrando. Então, a primeira observação é essa. Você não precisa pôr... Não é que você não precisa, você não vai pôr, tá? Vírgula abaixo de vírgula. Você não vai fazer isso, tá? É a primeira observação. Professor, e como é que eu vou armar essa conta, então? Você vai armar normalmente, como se não tivesse vírgula. Ficaria assim, ó. Um inteiro e vinte e sete centésimos, vezes cinco décimos, tá? Você vai armar desse jeito. Tá? Normalmente. Você vai fazer isso aqui. Ok. Professor, como é que eu vou realizar essa conta? Cara, você vai realizar normalmente. Você vai imaginar como se não tivesse vírgula. Então, essa é a primeira observação. Não precisa pôr vírgula abaixo de vírgula. Segunda observação é que você vai armar normalmente, como se não tivesse vírgula. Você vai pegar, ó. Sete vezes cinco. Sete vezes cinco vai dar trinta e cinco. Cinco vezes dois vai dar dez. Com três que subiu, vai dar treze. Um vezes cinco vai dar cinco. Com um que subiu, vai dar seis. Zero vezes sete, zero. Zero vezes dois, zero. Zero vezes um, zero. Soma tudo. Cinco, três, seis, zero. Olha aqui a observação. Você vai armar a conta normalmente, como se não tivesse vírgula. Somente no resultado é que você vai pôr a vírgula. Professor, mas como é que eu vou pôr a vírgula se não tá vírgula abaixo de vírgula? Como é que eu vou descobrir? É aí que tá o mistério. Você vai contar aqui, ó, quantas casas decimais tem aqui. Casas decimais, pessoal, são números após a vírgula, tá? No caso aqui são duas casas decimais. E você vai ver quantas casas decimais tem aqui embaixo. E no caso é uma casa decimal. Aí você vai pegar quantas casas decimais tem em cima e vai somar com o número de casas decimais que tem embaixo. Ou seja, três casas decimais. Então, no resultado, você vai andar três casas contando a partir da ponta da direita, tá? Então vai ficar, ó, uma, duas, três. Para bem aqui. Então o resultado da multiplicação seria 635 milésimos, tá? É assim que realiza. Então, novamente, não precisa pôr vírgula abaixo de vírgula. Você multiplica normalmente. E no resultado final, você soma as casas decimais dos produtos, né? Dos dois produtos. Desculpa, dos dois fatores, tá? Soma as casas decimais dos dois fatores e acrescenta lá no produto. Acrescenta o número de casas decimais, né? O somatório das casas decimais dos fatores. Você acrescenta lá no produto, tá? Então, basicamente, é assim que você faz. Manda, sim, um eu no chat quem já sabia de tudo que eu falei aqui. Tudo que eu falei aqui você já sabia. Manda aí um eu. Pronto, então a maioria já sabia tudo isso aqui, né? A maioria já sabia tudo isso aqui. Pessoal, basicamente, a multiplicação é isso, tá? Bem simples mesmo, tá? Bem tranquilo. Nada de mais do mais. Vamos para a última, tá? A divisão. Então, creio eu que na videoaula que eu passei, eu não coloquei divisão, tá? Divisão. A divisão, ela é um pouquinho mais complicada. Um pouquinho mais complicada de fazer. Basicamente, vai ser assim, pessoal. Vamos supor que você tenha aqui a conta, né? Primeiro, o caso mais simples, né? Por exemplo, você tem aqui, ó, 22 dividido por 5. Tá? Então, você vai dividir 22 por 5. Só que na hora da divisão, ó, você vai efetuar a divisão, né? 22 dividido por 5, o mais próximo é 4. 4 vezes 5 vai dar 20. Vai sobrar 2. É aqui que entra a novidade, tá? A partir de agora, quando você tem o resto 2, ou seja lá qual for o resto, e não tem mais ninguém para descer, você não pode mais falar que isso aqui é o resto, acabou a questão, vou para casa, consegui. Não. Não é mais assim. Você não pode mais ter resto. Então, se você chegou no final da conta e você encontrou o resto, o que é que você faz? Você acrescenta uma vírgula lá no teu quociente, que é o teu resultado, e um zero lá no teu resto. Então, esse 2 virou o quê? Virou 20. Aí, você efetua a divisão normalmente. 20 dividido por 5 vai dar exatamente 4. E agora, o teu resto é zero. Então, o resultado da divisão foi quem? 4,4. Esse é o primeiro caso. É o caso onde tanto o dividendo quanto o divisor são exatos, porém o resultado é decimal. Então, esse é o primeiro caso. Todo mundo entendeu, pessoal? Isso aqui. Quem já sabia disso, manda aí um oi no chat. Um oi. Não, pelo menos um eu. Eu já sabia. Eu. Eu, eu, eu. Esse eu foi de agora ou foi de antes? Tá. Já sabia. Ok. O segundo caso, pessoal. O restante aí, pessoal. Eu já sabia como é que fazia essa divisão. E aí, o restante? Já foi todo mundo, já? É, esqueci. O outro caso, pessoal. O último caso é quando você tem vírgula já nesses números aqui, ó. Tá? Então, por exemplo, você tem aqui a operação, tá? 2,5. Aí você vai dividir isso aqui por 5. Tá? 2,5 dividido por 5. Esse exemplo aqui é o mais completo de todos, tá? Como é que você vai efetuar a divisão de 2,5 por 5? Tá? Agora aqui, quem é que tem vírgula? É o dividendo ou divisor. Então, o que você vai fazer? Você vai tirar a vírgula. Só que você não pode simplesmente apagar. Você tem que trazer as casas decimais para a ponta aqui, ó. Ou seja, você vai contar quantos números tem depois da vírgula. Que no caso aqui é o quê? Um número. Então, você vai escrever o número 25. Como aqui tem um número após a vírgula, você vai acrescentar aqui, você vai dar uma casa para a direita. Como aqui não tem nenhum número, então você vai acrescentar o zero. Então, aqui vai ficar 50. Tá? De novo, você vai ver quantas casas decimais tem nesse número. Que no caso é uma. Então, essa vírgula você vai trazer para cá, ó. Por quê? Quando essa vírgula vem para a direita, ficaria 25,0. E 25,0, pessoal, é 25. Então, o primeiro passo que você tem que fazer é tirar as vírgulas. Como é que você tira as vírgulas? Andando para a direita. Então, você precisou andar aqui em uma casa. Só que você não pode andar somente aqui. O número de vezes que você andar aqui, você também tem que andar aqui. No divisor. Tá? No divisor. Então, como você andou uma casa, virou 25, beleza. Só que aqui você também tem que andar uma casa. Como a vírgula já está na ponta, você tem que andar mais uma. Por que só mais uma? Porque você só andou uma vez aqui. Tá? Então, como você vai andar mais uma casa, esse 5 vai virar 50. E agora você realiza essa divisão. Aí vem a outra novidade. Então, só como é que divide 25 por 50? Vamos lá. Você observa que o dividendo é menor do que o divisor. Então, você vai fazer o quê? Você vai colocar um zero bem aqui, né? Zero, vírgula e um zero lá em cima. Então, virou 250. 250 dividido por 50 vai dar exatamente 5. Olha aí a maravilha. Vai sobrar exatamente nada. Então, o resultado de 2,5 por 5 vai dar exatamente 0,5. Começou mais 0,5, né? Não é o resultado dessa divisão? Entenda, pessoal. É como se eu tivesse isso aqui transformado nisso, transformado nisso. Mas a divisão que você realiza é essa. Mas lembra que o teu objetivo era para realizar essa operação aqui, tá? E o resultado é o mesmo. Então, a questão pergunta o valor de 2,5 dividido por 50. Professor, mas eu dividi e foi 250 por 50. Aí que está a grande mágica. O resultado vai ser o mesmo. Então, respondendo a nossa pergunta, dividindo 2,5 por 5 vai dar 0,5. Tá? 0,5. Galera, deu para entender mais ou menos aqui como é que funciona? Deu. Sim. Vamos preparar, Cristina. Agora eu vou ouvir vocês, tá, pessoal? As dúvidas de vocês. Eu vou começar respondendo uma questão da Laline, que ela infelizmente não pôde comparecer à aula, motivos pessoais. Mas aí, a mãe dela falou para mim, né, a Cristina, me pediu uma questão em específico. Ela estava com dúvida, tá? Então, eu vou já realizar aqui, que já serve tanto para vocês, tá? Tirar dúvida de vocês, quanto para ela, que vai ser tirada gravada. A dúvida dela foi no TD? Foi no TD20? Não, o último TD foi o 19, não foi, pessoal? Foi. Foi, então deve ser o último. É a última questão do último TD. Eu não tenho o TD20 para o sexto ano, tá? Que teve um feriado aí, que teve, né, que não foi 20, foi o TD19. Então, TD19, questão, a última, né, a quinta, provavelmente. A gente vai resolver ela, aí já serve tanto para ela, que eu vou assistir depois, quanto para vocês, né, caso vocês tenham ficado com alguma dúvida na questão, tá? Depois eu escuto, foi tu, Oni, que perguntou outra dúvida também? Foi, foi. Foi. Quinta questão, ok. Essa daqui mesmo, que ela mandou. Diz assim, ó. O preço à vista de um automóvel é de R$ 21.375, tá? Aqui dá para ter um pontinho aqui. O mesmo automóvel a prazo custa R$ 4.740,50 de entrada, tá? Então, esse valor aqui é o valor da entrada, tá? R$ 4.740,50 e mais seis prestações de R$ 3.567,75, tá? Qual a diferença entre o valor total da compra à vista e o valor da compra à prazo? Ok. Vamos lá. O primeiro passo, pessoal, é descobrir o valor que eu vou pagar à vista, eu já sei, né? A questão já disse. Então, o primeiro passo é descobrir quanto que eu vou pagar se eu comprar a prazo. A prazo é pagando aos poucos, tá? Então, vamos lá. Eu sei que tem que ter uma entrada disso daqui e mais seis prestações de R$ 3.567,75. Então, vamos primeiro descobrir o que vai dar isso aqui, né? Primeiro passo. Como é que eu faço isso? Multiplica, né? Se são seis prestações iguais de R$ 3.567,65, você primeiro vai multiplicar esses dois valores aqui. Então, ficaria R$ 3.567,75 vezes seis. Deu para entender, pessoal, esse primeiro passo aqui? Sim. Ok. Então, descobrir quanto é que vai dar o valor das parcelas, tá? Então, seria seis vezes cinco, vai dar trinta. Seis vezes sete, pessoal, dá quanto? Seis vezes sete? Quarenta e dois. Quarenta e dois. Só tem a Anny aí, né? Quarenta e dois. Quarenta e dois com três? Quarenta e cinco. Seis vezes sete? Eu já sei que dá quarenta e dois, né? Acabei de fazer. Com mais quatro? Quarenta e seis. Seis vezes seis? Trinta e seis. Com mais quatro? Quarenta. Seis vezes cinco? Trinta. Com mais quatro? Trinta. Trinta e quatro. Show de bola. Seis vezes três? Dezoito. Com mais três? Vinte e um. Ok. Só que aí eu preciso por a vírgula, né? Como é que eu vou saber onde é que eu vou por a vírgula? Eu já expliquei hoje. Quanta multiplicação de números decimais? Você vai contar... Professor, por que não está vírgula abaixo de vírgula? Não precisa, tá, pessoal? Multiplicação não precisa. Vamos lá para onde eu vou por a vírgula. Você vai contar quantas casas decimais tem aqui em cima, que no caso é duas, e quantas tem aqui embaixo, que no caso é nenhuma, tá? Então, significa que no final eu vou andar duas casas decimais. Então, eu vou andar uma, duas. Então, vai dar exatamente vinte e um mil quatrocentos e seis reais e cinquenta centavos. Já deu quase o valor da valor à vista. Vixe, professor, ficou mais barato, foi? Ah, não, já ficou mais caro, né? Aqui é quatrocentos e seis aqui. Só as prestações já deu mais caro. Então, quer dizer que eu vou pagar isso aqui a prazo? Não, pessoal. Isso aqui foi só o valor das prestações. Só que você teve que dar um valor à vista, não foi um valor de entrada? Então, você vai pegar o valor das prestações e vai somar com o valor que você deu de entrada. Então, ficaria, ó, vinte e um mil quatrocentos e seis reais e cinquenta centavos, mais o valor que você deu de entrada. Agora, preste atenção. Como eu estou somando números decimais, agora sim, tem que colocar vírgula abaixo de vírgula. Então, primeiro eu boto a vírgula, né? Vírgula, aí vem, tem aqui, né? Cinquenta. Aí eu vou preenchendo, ó. Zero, quatro, sete, quatro. Tá? E eu somo agora. Zero com zero, zero. Zero com cinco, dez. Seis com zero, seis. Com mais um, sete. Zero mais quatro, quatro. Sete mais quatro, onze. Quatro mais um, cinco. Com mais um, seis. Dois com nada, dois. Vírgula abaixo de vírgula, porque agora sim é soma. Ok. Então, significa que eu vou pagar no total esse valor aqui, tá? Vinte e seis mil cento e quarenta e sete reais. E nada de centavo, né? E nenhum centavo. Então, eu vou pagar no total vinte e seis mil cento e quarenta e sete reais. Só que a questão que é que você calcule o quê? A diferença, tá? Ou seja, quanto que você vai pagar a mais se você comprar a prazo, tá? Se você comprar parcelado. Quanto que você vai comprar a mais? Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o valor que eu vou pagar a prazo, que é de vinte e seis mil cento e quarenta e sete reais e nenhum centavo. E vou subtrair com o valor à vista, que seria de vinte e um mil trezentos e trinta e cinco reais e nenhum centavo. Subtraindo aqui vai dar zero, zero vírgula, sete menos cinco, dois, quatro menos três, um, um menos três, pessoal, não dá pra fazer, né? Então, você pede emprestado, fica cinco e aqui fica onze. Onze menos três, oito, né? Onze menos três dá oito. É, cinco menos um, quatro. Dois menos dois, nada. Então, vai dar esse valor aqui, tá? Quatro mil oitocentos e doze reais. Esse valor foi o valor da diferença. Ou seja, se você comprar a prazo, você vai pagar quatro mil oitocentos e doze reais mais caro do que se você fosse pagar à vista, tá? Então, tendo dinheiro pra pagar à vista, sempre, né? É a melhor opção. Galera, deu pra entender isso daqui? Deu. Deu? Todo mundo entendeu o primeiro passo que eu fiz, ó. Peguei seis prestações e multipliquei pelo valor de cada parcela. Tá aqui. Depois, eu descobri o valor das parcelas e somei com o valor da entrada. Encontrei o valor total que eu paguei. E agora, subtrai com o valor à vista pra você encontrar exatamente aquela diferençazinha, tá? O valor que você pagou a mais, se tivesse comprado a prazo. Então, essa foi a dúvida da Laline. Laline, caso você tenha ficado com dúvida, tá? Volta. Porque aí você tem a sua opção, né? De voltar. Já que você tá vendo gravado. Volta e, né? Coloca numa velocidade mais lenta e tal. Bate o print aí das contas. Verifique direitinho. E aí, talvez, dá pra resolver o teu problema. Caso não, caso não tenha entendido ainda. Então, a gente espera a nossa próxima videoaula pra a gente conversar melhor, tá? Mas, fica aí a questão resolvida. Lembrando, pessoal. Sempre nas aulas ao vivo, podem trazer as questões, tá? Que vocês não estão conseguindo resolver. Na verdade, essa é a intenção, né? Essa é a intenção da aula ao vivo. Ok. A outra dúvida foi da Anne, não foi, Anne? Foi o TDD8, se não me engano. A quarta. É o TDD8. A quarta questão, né? Ok. Ah, foi a difração, né? Que foi da aula semana passada, não foi? Quanto foi a difração? Foi. Ok. Vamos dar uma olhada aqui, né? Ok. Diz assim, ó. Desenhe dois retângulos de mesmo tamanho. Então, vamos lá. Primeiro, fazer o que ele tá pedindo, né? Vou desenhar dois retângulos de mesmo tamanho. Pinte um terço de um deles em um quarto de outro. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é dividir esse retângulo em um terço. E esse retângulo eu vou dividir em um quarto. Tá? Ah, o que eu vou fazer aí? Eu vou primeiro, eu vou pintar um terço do primeiro. Pintei isso aqui. Agora, eu vou pintar um quarto do outro. Então, eu vou pintar esse aqui. A questão diz assim, qual é a maior fração? Um terço ou um quarto? Pessoal, só pelo desenho dá pra entender aqui, ó. Qual é a maior fração? Quem é que tem o maior pedaço? Um terço ou um quarto? Um quarto. Um quarto é maior? Olha o tamanho de um terço. Olha aqui o tamanho de um terço. Um terço. Olha o tamanho de um quarto. Um terço. Olha o tamanho de um quarto. O tamanho de um terço é isso aqui tudo, ó. Tá vendo? Olha o tamanho de um terço daqui pra cá. Agora, olha... Vou passar um pouquinho. Agora, olha o tamanho de um quarto. É isso aqui. Olha aqui a diferença que sobrou aqui, ó. Vou pegar até o azul pra não mostrar. Olha a diferença aqui, ó. Aqui seria um terço, tá? Ou seja, esse pedaço aqui, ele é maior do que esse pedaço aqui. Conclusão. Um terço é maior do que um quarto. Tá? Isso foi uma prova geométrica, vamos dizer assim. Uma prova com desenho. Então, quer dizer que não precisa fazer cálculo? Não, precisa não, precisa não, precisa não. Eu fiz um carro. Pronto. Se você dividir um terço, né? Ou seja, um dividido por três, você vai encontrar 0,333 infinito. Eu fiz o MMC. MMC. Pode ser também, tá? Se você dividir um quarto, ou seja, um por quatro, você vai encontrar 0,125. 0,333 infinito é maior do que 0,125. Então, é outra forma de você provar que um terço é maior. Outra forma é a forma teórica, né? Se você vai comparar duas frações que têm o mesmo numerador, que é o caso, então você vai olhar para os denominadores. Aí vai ser o contrário, tá, pessoal? Isso aqui que é o curioso. É o contrário. Quando você olha para os denominadores, tem que ser o contrário. Ou seja, quanto menor for o denominador, maior vai ser a fração. Olha que estranho. É o contrário. Quanto menor de baixo, maior a fração. Então, você observa que o denominador 3 é menor do que o denominador 4. Isso significa que essa fração é maior. É o contrário. Quanto menor de baixo, maior a fração. Por exemplo, você tem a fração aqui 2 quintos. Não tem aqui. É só você entender. Você tem a fração 2 quintos, mas você tem a fração aqui 2 sétimos. Quem é maior? 2 quintos. É o contrário. Se o de cima é igual, se o de cima é igual, então você vai olhar para o de baixo. Quem tem o menor número no denominador é porque é a maior fração. Então, a maior fração é 2 quintos. Ok? Pessoal, é isso. Deu para entender, Anny, a questão? Deu, deu. Deu. Não, é porque essa questão tem vários jeitos de fazer, né? Você pode fazer dividindo. Você pode fazer pela parte teórica de quanto menor ou maior. Você pode fazer pintando, que é o que a questão quer que você faça, né? Analisando o que é maior ou menor, pintando. Ou você pode fazer pelo MMC, né? Pelo MMC. Se não me engano, o MMC de 1 terço e 1 quarto vai dar 3 dozeavos e... Não, vai dar 4, né? Vai dar... Dessa fração aqui vai dar 4 dozeavos e dessa fração aqui vai dar 3 dozeavos, se não me engano, né? Deu isso aqui. Aí você observa que essa fração é maior. Não foi assim que você fez? Foi. Pois é. Então, tem vários jeitos diferentes de resolver essa questão. Mas todos os formatos, todas as maneiras, vai apontar para o mesmo resultado. Que a fração 1 terço é maior. Ok? Pessoal, então é isso, tá? Próxima semana a gente já entra no novo conteúdo, entre aspas, né? Novo conteúdo, entre aspas, porque, né? Revisão e tudo mais. Vou trazer só mais uma semana de revisão, aí a gente já entra no nosso próximo conteúdo, tá? Então, espero que vocês tenham entendido o conteúdo de números decimais, novamente, né? Que foi uma revisão. E é isso, tá? Nossa videoaula passou um pouquinho. Eu queria ter ficado só 20 minutos, mas é isso aí. Então, a gente se encontra agora na próxima quinta, tá? Eu vou fazer sempre assim, pessoal. Dia de segunda, dia de segunda, eu vou colocar a videoaula gravada, tá? E na quinta, tira dúvida, que é o que aconteceu nessa semana. Segunda foi a aula gravada e dia de hoje a gente tira as dúvidas resolvendo as questões do TD. Eu não vou fazer o TD, tá? Pelo amor de Deus, todo. Se você ficou com dúvida nenhuma, questão, né? Algum detalhe, a gente tira a dúvida. Agora, resolver o TD, como corrigir o TD, a gente não pode fazer isso, tá? Mas tirar as dúvidas, a gente tira. Beleza? Então, a gente se encontra novamente ao vivo, tá? Na nossa próxima aula. Dia de quinta, na verdade, tá? A próxima aula é segunda, mas é gravada. Então, quinta-feira a gente se encontra aqui. Aí, o horário, tá? Só pra deixar claro. Pode ser a tarde ou amanhã, né? A gente vê aí, tá? Então, é isso. Valeu. Até a próxima.